Nessa quarta propriedade, eu peço, por favor, que você fica comigo, presta atenção, foco aqui. Aquele seu namorado que tá te mandando WhatsApp agora, aquele traste que sua mãe sempre falou pra você não ficar com ele, que ele não serve pra você, põe no silencioso celular, põe, certo? Ok? Por que que eu tô falando isso pra você? Porque eu vou te provar uma propriedade. Você percebe aqui que eu não tô falando assim, ó, decora essas coisas? Isso aqui é o que tá no livro, decora. Eu não quero que você decora nada, eu quero que você entenda. Se você entender, automaticamente você vai gravar. Então a próxima propriedade, eu preciso que você entenda, porque ela é um pouquinho digesta pra você entender. No final é super simples, mas você precisa entender. Então vem comigo pra você entender essa parada. Ai, ai, era uma segunda-feira, japonês. Tava todo mundo, todo mundo em São Paulo, Zoraleski. E apareceu assim, 3 sobre 2 elevado a 1. Não, a menos 1, a menos 1. 3 sobre 2 elevado a menos 1. Imagina a seguinte situação. Ninguém sabe nada de matemática. O que a gente sabe, ninguém sabe nada não. Ninguém sabe nada de potenciação além dessas propriedades, das 3. Eu sei isso aqui. E de repente eu faço uma conta e me aparece 2 elevado a menos 1, lá no denominador. Então o nosso cenário nesse instante é esse. Apareceu um expoente negativo na fração. Apareceu. Meu, que raio que é 2 elevado a menos 1? O que que isso representa? Bom, não sei. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou encontrar uma forma de sumir que é expoente negativo. Encontrar uma forma. Antes da gente encontrar essa forma, pensa aqui comigo. Quanto que é 2 elevado a 2? Espera aí. 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a menos 2. Vou pegar vários casos aqui. 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a menos 4. Cabe aqui? Cabe. 5 elevado a 7 vezes 5 elevado a menos 7. Então tem três casos diferentes. Onde o expoente de uma potência é o oposto do outro expoente. O que que é o oposto, professor? Se um é positivo, o outro é negativo. Se um, qual o oposto de 7? Menos 7. Qual o oposto de 5? Menos 5. Qual o oposto de 8? Menos 8. Qual o oposto de menos 13? 13 positivo. Então todos esses casos aqui. Eita, para ver a cor certa aqui, azul. Todos esses casos. O expoente de um é o oposto do outro. 2 é menos 2. 4 menos 4. 7 menos 7. Então vamos lá. Eu estou multiplicando potências de mesma base onde os expoentes são opostos um ao outro. Vamos ver o que acontece? Multiplicação. De potência. De mesma base. Mantenho a base e faço o que com os expoentes? Somo. 2 mais menos 2. Tenho 2 reais no banco. O banco me toma menos 2. com quanto que eu fico? Zero. Certo? Então isso aqui dá 2 elevado a zero. E 2 elevado a zero, quanto que é? 1. Porque qualquer coisa elevada a zero é 1. Beleza. Vamos para o segundo caso. 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a menos 4. Multiplicação. De potência. De mesma base. Mantenho a base e somos expoentes. 4 mais menos 4. Quanto que é 4 mais menos 4? Você tem dois irmãos. Um vai te pagar 4. O outro você deve 4 para ele. Com quanto você fica? Zero. 3 elevado a zero. Quanto que é 3 elevado a zero? 1. Porque qualquer coisa elevada a zero é 1. Preciso fazer o terceiro? Você já sacou? Sacou ou não? Multiplicação. De potência. De mesma base. Tenho 5 elevado a 7. Uma vez 5 elevado a menos 7. Mantenho a base. E somos expoentes. 7 mais menos 7. Tenho dois irmãos. Um me deve 7. O outro eu devo 7 para ele. Quando junta essa dívida fica quanto? Zero. Opa, aqui não é 3, é 5. 5 elevado a zero. E qualquer coisa elevada a zero é 1. Então perceba uma coisa. Toda vez que eu multiplico uma potência por outra potência de mesma base, mais o expoente é o oposto, quanto que vai dar o resultado? 1. Pessoal, por que você está explicando isso? Porque eu vou precisar disso para explicar isso aqui. Para chegar aqui. Para chegar nesse expoente negativo. Entendeu isso aqui? Não. Vamos chegar mais... Vamos além. Vamos além. Você entendeu onde eu quero chegar ali daqui a pouco. Imagine que eu tenho 7 elevado a oitava. Eu preciso multiplicar por um número e que essa conta dê 1. Eu preciso. É uma necessidade minha. Daqui a pouco você vai entender. Que número que eu vou multiplicar para dar 1? O 7. A mesma base. só muda o expoente oposto. Menos 8. Essa conta vai dar 1. Ah, eu tenho 9 elevado a menos 24. Eu preciso que multiplicar por um número para que essa conta dê 1. Multiplico pelo 9 e o expoente oposto. 24 positivo. Essa conta vai dar 1. É isso que eu quero que você enxergue. Enxergou isso aí? Coloca aí se você enxergou ou não. Se você enxergou, você fala Sim! Enxerguei, professor. Enxerguei. Coloca aí. Quero saber. Ainda hoje eu vou contar para você sobre os segredos para você aprender matemática básica. Tá? Quais são os segredos para você dominar matemática em 30 dias? Ainda hoje eu vou estar dizendo para você. Como que eu consegui aprender matemática? Eu que não sabia nada. Nada, meu filho. Zero. Zero. E eu vou mostrar para você que segredos são esses. Então, toda vez que eu quiser que apareça o número 1 e eu precisar multiplicar por um valor, por um número, para que apareça o número 1, eu multiplico pela mesma potência, só que com o expoente oposto. O expoente aqui é 8. Esse aqui é menos 8. O resultado deu 1. O expoente é 9 menos 24. Esse aqui é 24. O resultado vai dar 1. E assim vai. Então, com esse conhecimento que você tem agora, a gente vai vir para cá. Para para pensar. Eu tenho ali um expoente negativo. 2 elevado a menos 1. Menos 1. Expoente negativo. Eu não sei o que fazer com aquilo. Então, eu penso comigo. Espera aí. Tem algum número que eu possa multiplicar aquele 2 elevado a menos 1 para que aquela conta dê 1? Mas por que dá 1? É, porque se aparecer 1 embaixo no denominador, está tudo certo. Tudo certo assim. É um número conhecido. Não tem dificuldade nenhuma. Está tudo certo. Tem. Tem. Se você multiplicar pela mesma potência, só que com o expoente com o invertido oposto. Cadê aqui? Oposto. No caso aqui, 1 positivo. esta conta vai dar 2 elevado a 0. E 2 elevado a 0 dá 1. Faz sentido? Faz sentido ou não? Concorda? Se eu quero... Eu tenho um expoente negativo e eu não sei o que é aquilo. Pô, putz. Se eu posso tentar fazer aquilo desaparecer e transformar no 1. Para transformar no 1, eu vou ter que multiplicar por mesma potência mais o expoente oposto. Se aqui é menos 1, aqui tem que ser 1 positivo. Fazendo essa multiplicação, multiplicação de potência de mesma base, mantém as bases e somos expoentes. Menos 1 mais 1, 0. Qualquer coisa elevada a 0, 1. Então, faz sentido. Só que eu não posso sair multiplicando coisa à torta direita. Não, eu vou multiplicar aqui e põe qualquer número aqui em cima. Não pode. Não é assim que funciona. Japa, por favor, abre aí a bolsa, a caixinha e pega a caneca para mim ali. Está em uma das duas. Vou te mostrar um negócio. Na matemática, você pode fazer o que você quiser. Absolutamente tudo. Você só não pode inventar. Não inventa. Se eu fizer aquilo ali e colocar o número 1 aqui em cima, eu estou inventando. Por que eu estou inventando? Por que eu estou pegando esse 3 sobre 2 elevado a menos 1 e multiplicando por meio? E eu não posso sair. Se eu multiplicar por meio, eu estou mudando esse 3 sobre 2 elevado a menos 1. Estou alterando ele. Isso é inventar. Você não pode inventar. As coisas têm que ter lógica. Elas têm que fazer sentido. Então, vamos tentar pôr sentido nisso aqui que a gente está fazendo. Vou apagar aqui. Quanto que é 3 dividido por 3? 1. Quanto que é 2 dividido por 2? 1. Quanto que é 7 dividido por 7? 1. Quanto que é A dividido por A? A! A! Não! 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 É 1! Qualquer coisa dividida por ela mesmo é 1. O amor de Deus! Não vai ser o Alakeali, hein? É 1. Qualquer coisa dividida por ela mesma dá 1. 3 laranjas divididas por 3 pessoas dá 1. 2 maçãs divididas por 2 pessoas dá 1. 7 reais divididas por 7 pessoas dá 1. E A dividido por A também vai dar 1. O que é o A? Qualquer número. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 7. Pode ser 2 elevado a menos 1. Sobre 2 elevado a menos 1. Não importa. Dividiu por ele mesmo dá 1. Ok? Ok até aqui? Agora eu pergunto pra você Quanto que é 8 vezes 1? 8. E 9 vezes 1? 9. E 10 vezes 1? 10. Ou seja, qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Qualquer número dividido por ele mesmo é 1. 3 dividido por 3 é 1. 7 dividido por 7 é 1. Qualquer número dividido por ele mesmo. Agora, qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. 8 vezes 1 é 8. 9 vezes 1 é 9. 10 vezes 1 é 10. Frasezinha. Gravar o ele mesmo ali é o que menos importa. O importante é você entender. Então, vê se faz sentido isso aqui. Você pode falar que não faz, né? Vai que não faz mesmo, né? O tempo tá muito doidão aqui, sei lá, né? Vai ver que faz sentido aqui, ó. 7 dividido por 7 é 1. Aqui eu tenho 8 vezes 1. Estaria certo se eu colocasse assim, ó. 8 vezes 7 dividido por 7? Estaria. Por quê? Porque 7 dividido por 7 é 1. 1 vezes 8? 8. O que eu tô querendo dizer pra você? Eu posso multiplicar e dividir pelo mesmo número. Porque isso não vai alterar o valor. Isso que eu tô querendo dizer pra você. eu não tenho 8. Ó, vamos pegar o outro 8 aqui. Se eu pegar o 8 e multiplicar por 3 e dividir por 3. Quanto que é 3 e dividir por 3? 1. 1 vezes 8? 8. Ah, não, professor. Eu quero que seja 2. Tá bom. 8 vezes 2 dividido por 2. Quanto que é 2 dividido por 2? 1. 1 vezes 8? 8. Isso faz sentido. Isso tem lógica. Tem lógica. Mas, professor, por que você tá ensinando isso aqui? Eu não tive que colocar 2 elevado a 1 positivo aqui? Eu posso colocar qualquer coisa aqui em cima? Não. Eu só posso colocar o próprio 2 elevado a 1. Por quê? Porque qualquer coisa dividido por ele mesmo é 1. 1 vezes esse treco todo aqui, ó. 3 sobre 2 elevado a menos 1 continua sendo 3 sobre 2 elevado a menos 1. Eu não estou alterando 3 sobre 2 elevado a menos 1. Eu não tô alterando. Ele continua a mesma coisa. Eu estou usando o artifício matemático pra sumir com esse expoente negativo. E lá na frente ele vai virar 1. Mas eu não tô inventando nada. Tudo que eu tô colocando ali faz sentido. Eu tô usando o artifício matemático pra sumir com esse expoente negativo. E eu não posso simplesmente pôr o número que eu quiser. Não. Tem que fazer sentido. Eu peguei e usei 2 elevado a 1 positivo embaixo. Portanto, em cima eu tenho que usar 2 elevado a 1 também. Por quê? Qualquer coisa dividida por ele mesmo é igual a 1. 1 vezes esse treco aqui vai ser esse treco. Então agora que a gente usou esse artifício vamos fazer as contas. Vamos ver como vai ficar essa parada. Certo? Aqui vai ficar 3 vezes 2 elevado a 1 positivo sobre 2 elevado a 0. isso vai dar 3 vezes 2 elevado a 1 positivo. E qualquer coisa elevada a 0 é 1. Agora tá todo mundo expoente positivo. Uma salva de palmas pra você. Pra que que eu me perdi esses 10 minutos aqui falando isso pra você? Pra provar pra você que quando eu tenho um expoente negativo embaixo e eu quero mandar essa potência para cima ela vem pra cima com o expoente positivo. Foi isso que aconteceu. Eu usei artifícios matemáticos e no fim venho parar aqui em cima positivo. E você chega lá na faculdade seu professor fala assim pra você olha você precisa derivar uma função tá assim pra você tá assim 1 sobre x elevado a menos 2 o professor vai falar você tem que passar pra cima com o expoente positivo aí você pergunta por quê? Ele vai falar porque é assim não é porque é assim é porque se eu usar esse artifício aqui eu provo pra você que quem tava com o expoente negativo vai parar lá em cima com o expoente positivo expoente não é o número o 2 ficou negativo não o expoente mudou o sinal o expoente era menos 1 virou 1 positivo se fosse menos 4 expoente aqui ia ficar mais 4 ok professor eu posso multiplicar esse 3 pelo 2 pode por que você não multiplicou porque eu não quero fazer essa conta não é objetivo meu meu objetivo é só mostrar isso aqui que de baixo pra cima muda o sinal do expoente e essa é a quarta propriedade da potenciação vou apagar aqui e vou colocar a quarta propriedade pra você quando eu tenho uma potência com um expoente negativo aqui eu usei y y sobre x elevado a y sobre x elevado a isso vai ficar o y não mexer com y e esse x elevado a menos a perdão e esse x elevado a menos a vai para cima com o sinal do expoente trocado a positivo você vai usar muito isso no cálculo muito e o professor vai fazer isso você você não porque você está vendo essa aula mas os seus colegas não vão entender nada como assim seu professor vai fazer isso aqui 5 sobre x elevado a menos 3 vai virar 5 vezes x elevado a terceira e meu não adianta você falar pra mim que você olhou isso aqui pela primeira vez e fez sentido você é um et não é um et que pra mim olhar isso aqui e falar que faz sentido pra mim não faz sentido nenhum hoje que eu domino a matemática o pouco que eu sei o pouquinho que eu sei da matemática eu consigo provar e entender porque isso acontece mas você acha que a primeira vez que eu vi isso aqui isso aqui fazia sentido pra mim nenhum isso aqui era um mistério mistério não fazia o menor sentido e o sentido tá aqui acabei de mostrar pra você ok não é bom esse 2 aqui ele tava dividindo ele foi pra cima multiplicando ele foi pra cima multiplicando certo ele tava aqui dividindo porque que eu coloquei um número aqui esse y porque eu coloquei esse y porque é comum o seguinte imagina assim 1 sobre 2 elevado a menos 5 quando passa pra cima continua 1 vezes 2 elevado a 5 positivo só que 1 vezes 2 elevado a 5 positivo quanto que vai dar 1 vezes 2 é 2 1 vezes 3 é 3 1 vezes 7 é 7 1 vezes 2 elevado a 5 é 2 elevado a 5 então não é comum você deixar esse 1 não é comum porque o 1 vezes aquilo vai dar aquilo mas ele tá lá por isso que eu coloquei esse y o número que tiver aqui em cima ele vai continuar mas não preciso aqui né no caso do 1 não preciso agora se fosse 4 aí eu preciso né que 4 vezes 2 elevado a 5 obrigatoriamente eu preciso colocar ele fechou agora eu não vou repetir todas essas contas pra provar pra você a próxima propriedade que é essa daqui eu vou colocar uma barra que é essa daqui se eu tenho um número dividido por uma potência com expoente positivo eu posso passar essa potência pra cima com expoente negativo é só inverter os sinais ó esse 1 aqui é positivo esse aqui fica negativo esse fica negativo aqui vai parar negativo tá só inverter os sinais depois você tenta fazer aí tá bom o fato é que você tem que gravar que se eu quero pegar uma potência mudar de cima para baixo ou de baixo para cima muda o sinal do expoente não é da base eu não mudei o sinal do 2 eu mudei o sinal do expoente do 2 é só isso a qualquer momento tá sempre o sinal do expoente fechou beleza beleza